Com relação ao Conai, é óbvio que não há doutrinação nenhuma no sistema educacional brasileiro feito pela esquerda, pelo PT ou por quem quer que seja. Não existe isso. Isso é uma criação, essa coisa do banheiro unissex, o Lula já disse que isso é a questão do diabo. Porque isso aí eu quero ver onde ela diz que tem lá o Lula falando, eu quero que ela mostre.